É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais um cavaquinho bonitão aí pra você tá comprando, ó Esse aqui é o cavaquinho da Copa, pode ser elétrico, esse aqui tá acústico Você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, hein galera, ó Vai pagar barquinho, vou até falar o preço aí que esse cavaquinho aqui vai estar na promoção até essa Copa aí, hein 350 reais você vai comprar esse cavaquinho aqui, beleza? Manda e-mail pra mim, emersonbraza, arroba gmail.com Entra no site www.emersonbrasamusic.com.br, valeu? Meu WhatsApp é 947282488, valeu, valeu